Bem-vindos de volta a Vão Jogar Final Fantasy XII Ok, vamos para uma batalha especial Estamos aqui em Soaken Cave Palace Entre nessa área central de Destiny Marsh Vindo pelo leste, que é de onde eu vim Ok, temos esses meninos aí para enfrentar As autoridades são facinhos, rapidinhos de matar E gire nessa área central no sentido horário Passando por essas portas das horas E complete uma volta Essas batalhas aqui são tão rápidas que não preciso nem cortar Você não precisa matar todo mundo mesmo Para que eles deixem uma paciência Vamos lá, eu estou com a Ragnarok Com a Penelo Não, 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 vai aqui Porta das horas Essa espada vermelha aí nas costas da Penelo Esse grupo aqui eu não vou usar Já é tradicional esses três personagens não utilizar nas batalhas principais Mas vão ficar de reserva Caso eu precise, espero não precisar Ok, o nosso objetivo é passar por essa porta Ok, o nosso objetivo é passar por essa porta Mas temos esse quebra-cabeça para resolver Beleza Ok, vamos lá Aqui Seguindo no sentido horário. Está causando Immobilize porque esse é um efeito adicional da Ragnarok. Porta das Horas. Se tudo deu certo, eu acho que deu. Passando aqui já vai resolver. Sim, você ouviu uma porta se abrindo à distância. Maravilha. Agora vamos voltar. Essa porta aqui estará aberta. Tem um cara aqui. Você já era. Beleza, esse vídeo deve ficar longo então vamos logo para o que interessa. Abre essa porta. Aí teremos mais alguns inimigos. Aqui eu não sei se tem armadilha. Acho que não. Não tem. Eu voltei daqui no meu teste sem float. Peguei nenhuma armadilha. Então acho que não tem. Tem gente. Mas esses caras são facinhos. Tem gente. Maravilha. Agora temos essa porta trancada. Antes de passar por ela. Vamos de... Fazer os preparativos básicos para esse grupo aqui. Toga. Estou aqui. Deve ter captado, se eu não cortei. Enfim, vamos só entrar com esse grupo. Ah, sim, sim, sim. Equipamentos, já falo sobre isso. Antes, só passar a Bobo Belt para todo mundo aqui. Seguinte, o chefe é vulnerável a Holly. Eu passei a Excalibur para Ash, que é fisicamente a mais fraca. Coloquei o White Mask para proteger contra um ataque especial que tem elemento sagrado. Esse chefe pode causar dois status adversos. Pitify, que não é perigoso. E Stop. Ribbon, ou poderia ser Power Armlet para proteger contra Stop. Maximilian, melhor armadura que eu tenho. E a melhor que tem no jogo, a não ser que você consiga, a Grand Armor. Aí eu... Aqui, eu passei Bobo Belt para o Van. Só para ser um cara menos, para dar Bobo. E no começo, eu vou usar isso aqui, que aumenta bastante a força. Comparado, por exemplo, com o White Mask. É 11 a mais de força. Maravilha. E... Eu coloquei Zodiac Spear para o Van. Massa Mônica, um Geng Love para o Bash. E uma coisa que eu esqueci de fazer, eu faço agora. Eu já quero começar... Bash com... Berserk. Ah, ele está com o Shell, droga. Ele está com o Shell. Isso é chato. Então, vamos lá. Shell até que é importante para essa batalha. Pronto, pegou, 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 pegou. Agora, sai baixo. Eu só quero entrar aqui com algum reserva. É... Age Warn Key... É... Você consegue ir na... Em uma caçada. Quer dizer... Mais ou menos. Eu expliquei sobre isso no vídeo 96. Você tem que fazer uma caçada, agora eu não lembro o nome do inimigo. Aí, depois disso, você recebe uma recompensa. Você vai para o Munho 10 de Serob Step. Olha lá, vai ter uma cena que você ganha... É... Age Warn Key. Ok. Aí, vamos lá. Cybelfir. Vou com este grupo aqui. Gambits. É... Chrono Tear em tudo... Em qualquer um que precisa. Eu estou com os mesmos games para todo mundo. Vou... Ressuscitar com Arise. É... Expulsion com 10% que ele pode ter o Invert. Aí, se der o Invert, eu uso Expulsion emergencialmente. Aí, vai usar a Coraja. Poderia colocar Renew, mas acho desnecessário. Eu vou ligar... Hestega. Bubble. Protética. Shellga, ainda não. Bravery, também não. Isso aqui eu vou ligar. Esse... Expose diminui a defesa do inimigo. E aí, vamos lá. O... Baixo está com... É... 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 Está com... Bersack. Inclusive, é o que eu vou fazer. Renovar o Bersack sempre que precisar. Isso aqui eu não vou precisar, provavelmente. Eu quero sempre estar com Haste, Bubble, Protect, Shell. Bravery, eu vou checar. Primeiro de tudo. Ok. Aí... Preciso usar de Spell nele. Aqui, eu vou pegar o primeiro. Aí... Esse Expose, ele acumula. Então, eu acertei uma vez. Duas. Ah, nem sei quantas vezes, mas... Eu tenho certeza que eu acertei duas. Três. Ok. O... Os ataques físicos normais deles, dele, pode causar... É... Morte instantânea. Então, vamos lá. Eu acertei o Expose três vezes. Aí, matou de novo. Isso aí é o problema do... Ah... Da morte instantânea causada pelos ataques físicos. Vamos lá. Estou esperando o Expose. Eu tenho certeza que eu acertei duas... Três vezes. Quatro. Matou o Baixo de novo. Eu fico de olho no número de barras. As duas já foram. Ah, mano... Eu vou usar manualmente... O... Expose. E por que que só acha que tá... Tá usando magia, Alvan? Tá tudo ativado? Os dois? Ah, não. Xelga, não. Quatro. Acho que falta mais uma. Perdi as contas. Vamos mais uma. Só pra garantir. Deve ter sido até mais. Pronto. Deve ter sido até mais. Esse Expose eu já mencionei. Diminui a... Defesa do inimigo. Ah... Quantas barrinhas já foram? Acho que já foram quatro. Então... Vou colocar o White Mask. Só vou deixar o baixo desprotegido. Mas fica de olho. Por causa de aparecer Judgment. Bom, chegando perto de... Dele perder a... Essa barra de Life. Foi. E ele não usou Judgment. Então... Tem mais uma. Sempre que ele perde cinco barras... E... Usa Judgment. Causa dano de Holly. Acho que agora já posso... Colocar... White Mask. Não. Ainda não. Então volta. Made Power Seas Sheck. Você pode comprar isso... E... Não pedi isso. Ah! Judgment. Dei... Então... Vai pra White Mask. E... Ribbon. Já que eu consegui... Detectar o... O Judgment dele antes... Aí eu protejo contra a Stop. Ele não usa tantas vezes assim... Então... Não vai encher tanto a paciência... E ficar entrando no menu... Pra colocar... Ribbon. Ou Power Armage. Dá na mesma. Beleza. Um dano bom. Então é bom você... Se proteger contra isso. Volta Bubble Belt. Volta... Game Gloves. Ribbon já tá. Ou pode voltar pra... Isso aqui. Eu vou só deixar no... No Bash. Ok. E aí... O Bravery já acabou. Já acabou. O... O Bash tá... Continuando causando... 9999. É isso? Não. O que tá causando... 9999. Eu acho que é a Ash. Então. Vamos lá. Van usa em si mesmo o Bravery. A Ash usa no... Bash. Eu não vou renovar... Shell. Porque... Ela tá causando quase... 9999. Mas eu prefiro... Ela causando quase... Isso. Do que... Perder tempo usando o Bravery. Uma coisa que é engraçada... O... Ele tava matando direto... Os meus personagens... Com morte instantane... Bom... Só porque eu reclamei... Né? Mas tava demorando... Fazia tempo que ele... Matava... Instantaneamente. Beleza. É... Voltou... A bater. Tô fazendo todo um trabalho... Especial aqui com a câmera... Pra não ficar... Assim aí... Fica totalmente confuso... Esse negócio. Mais do que já era. Pronto. Bravery de novo... É... Berset de novo... No baixo. Ele tá com a... Coloquei... Sim. Ninguém de novo... Coloquei. Então... Bota pro quebrar. Baixo. Deixa todo mundo juntinho... Pra... Todo mundo curar... Todo mundo usar... Haste... Protect... Tchau. Vou deixar pra depois. Ele não tá usando magia. Por enquanto... Deu de mente. Não deu tempo. Baixo vai levar na cara. E é por isso que eu não coloquei o... Aquele outro item que aumenta a força no... No van. Pra não... Colocar dois em risco. Mas o... Baixo acho que vai sobreviver. Sobreviveu, mas... Levou em stop. Pronto. Estamos reestabelecidos. Stone Breath. Não preciso fazer nada quanto a isso. Só não... Stone Breath é... Conta como ataque físico. Quer dizer, o dano é físico. Não é magia. Então você se protege contra isso com... É Protect. Deixa eu... Deixa eu... Não... É... Com o van. Deixa eu usar uma... Ah... A coragem já tá lá em cima. Eu vou precisar daqui a pouco, né? Então... Já faço agora. Ah... Petrificação. Mas não é perigoso. Petrificação. E eu tenho várias opções. Posso usar Izonaga. Posso usar Gold Needle. Posso usar Stona. E várias, várias coisas que eu poderia... Fazer... Não... Dois com Heistega. Ah... Às vezes nesse problema... Usam o mesmo gancho. Os dois... Por algum motivo. Está todo mundo junto. Então o problema não é esse. Enfim. Stona, Breath. Nada a se preocupar. Aí, ó. Aí aqui eu tenho... Todas as opções do mundo. Eu vou usar uma... Stona que eu tô bem de MP. Então... Por que não? Se dois... Levarem o Petrificação... Aí eu vou e... Uso... Izonaga. Se tiver mal de MP, eu uso Gold Needle. Ok. Hora de renovar os buffs. Isso aqui é uma bagulha bem... Fácil, bem tranquila. Não tem nada realmente que possa te estressar. Esse Judgment é muito rápido. Por isso que você tem que estar bem preparado. Um cara protegido contra... Stop é o suficiente. Protegido contra Stop e Holly. Esse Judgment que vai... Fazer mal algum para esse personagem. Que no caso é a Ashe. Rath. Não vai causar dano. Não vai... Causar Stop. Aí ele começou a usar magia. Aí... Eu vou fazer o seguinte. Passa... Rubber Switch. Vou diminuir a... Não, não, não. Então... Não, não, não. Não precisa. Quando ele for usar... Ahn... Tandaga. Separa o jogo. Aí eu liguei Shaga para todo mundo. Ah, liguei. Deixa eu usar uma coragem. E aí, ô... Ah, sim. O nome dele é Helvern. Eu sempre esqueço isso. Mas algumas batalhas são tão rápidas que... Não dá tempo de a gente falar... Ah, sim. O nome dele é Tal. Nanananash. Eu não preciso de dois Restegas. Oh, Ashe. Não é teimoso. Eu não preciso de dois. Ok, preciso de um Bubble. Ok, dois Petrify. Então segura esse... Não, vai. Usa esse Brave Brave. Ok, agora Ashe. Usa o Naga. Eu vou ter que... Darkga. Aí aqui eu vou querer proteger. Além de Dark ser um pouquinho mais forte... Eu tô numa situação até que delicada, né? Então é bom eu proteger com o trecho. Maravilha. Agora volta. White Mask. White Mask. Não. Vamos pra... Isso aqui. White Mask. Black Zaga. Tranquilo. Isso aqui pode proteger com o Ice Shield. Mas isso aqui é desnecessário. Ok, vamos... Olash. Usa. Eu acho que é o... Melhor o... O Van. O Van acho que é o... Que tá mais fraco aqui. Eu não tô conseguindo reparar muito bem no dano que os... Nos personagens estão causando. Petrify. Tô bem de... Não tô tão bem assim de MP. Então vamos de... Gold Needle. Vai ficar nessa. Tem um Pernilongo aqui. Pra lutar. Além do... Real Verde. É só... Judgment. Aí. White Mask. Ribbon. Ribbon. Bom. Aí vai. Usa isso aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Maravilha. Obrigado por me curar. Agora... Bubble Belch. Aquela... Mig Power... Sei lá das quantas. Geng Glove. É que tá ok. Me curou, mas... Peronou muito, hein? Então... Coraja. Antes que o Realme te precise. É o Van que tá causando menos dano. Fireaga. Não preciso fazer nada com tudo isso. Mas... Já é uma boa ideia curar. Waterloo. Isso. Ah... Não, não, não. Pode atacar, acho. Não, acho. Ah. Tentei evitar. Não, não. Tentei evitar duas vezes. Pra que dê certo. É só seguir nessa basicamente. Vai ser uma longa batalha. Você pode fugir quando você quiser, sem que o HP dele volte ao normal. Diferente de outras caçadas. Outras caçadas, se você se afasta um pouquinho, ele já recupera todo o HP, status, etc. Aqui não. Judgment. White Mask. Ribbon. Ribbon. Revisão. Precisa a Bubble. Vai ser depois do Judgment. É o que eu ouvi falar que ele usa cada vez que perde 5 barras de HP. Ninguém perdeu 5 barras desde a ultima vez. Acho que ele usa... As vezes ele usa... Por conta própria. Sei lá... Aí volta... Eu devia ter colocado o Gengglobe mais para cima, né? E... esse negócio aqui também. Agora... Usar um coragem... Maravilha. Ah, sim, sim, sim. Bom... É... eu não preciso tanto, mas... Tira o... O Bubble Belt e renova o Bubble. Bom, já vou fazer isso. Aí quando eu tirar o Bubble Belt dele... É... Já volta ao normal, né? Eu não vou proteger contra a Dark. Até que... Até que é forte. Eu prefiro usar uma coragem depois. Stone Breath. Você vai ficar só nisso agora ou não? Tem uma... Um dado momento ele começa a usar só... Stone Breath. Aí... Vamos de Stone... Stone Breath de novo. Será que ele vai ficar só fazendo isso? Se for o caso... Aí a coisa fica muito fácil. Não. Não. Isso é o Rake. Não. Isso é o Rake. Pronto. Pronto. Finalmente pegou o oversec do Bosch. E... É isso. Basicamente. Já falei isso, né? Dark... É... É... Preciso trocar. Preciso mudar de pano aqui. E... Vamos ver se... Quando ele começar a usar... Se ele fosse usar outra magia... Eu usava coragem. Judgment. Aí aqui é importantíssimo. Porque eu... Estou um tanto quanto vulnerável. Então... Vamos lá. Vocês vão ver o meu... Tô com... É... Um cara... Sem o Bubble. Um... Precisa de cura. Foi bom eu ter curado. Quer dizer... Foi bom eu ter protegido. Outro dia, Edmund. Maravilha. Agora... Não... 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 Não precisa esperar não. Tirar Ribbon... Não... Eu acho que não tira... Não cancela o seu ataque. Gang Glove... Mage Power... Não... Cancelou sim. Preciso usar Bubble... O Van... Já estava sem o Bubble. Ou eu vi uma coisa errada. Enfim... Depois eu reparo melhor. Se eu tirar o Bubble Berks... Ele vai estar assim... Ah... Ok... Deixa eu ver... Não... Acho que dá para ir. Ah... Não é perigoso esse Tandar. Só vou precisar curá-la. A gente cura. Não precisa curar dois também. Darkga... Mesma coisa. Ele está só usando magia agora. É... É... É cheio de fases esse Hellworm. Agora... Ele está na fase de só usar magia. Aí ele resolveu usar o Sunny Berks. Foi mais para frente eu acho que... Ele começa a ter... Fixação por um tipo de ataque. Que é o Sunny Berks. Mas... Basta curar aí. Pronto. A MT já não vai ser mais um problema. Ah... Ele já está com... A redução de 30% do dano. Vocês estão vendo que... Estou causando 6.999 de dano, é porque isso aí é o 9.999 reduzido em 30%. E fica nisso mesmo, não tem muito segredo, ele não vai fazer coisas muito diferentes. Aí ó, Expulsion, uma cura emergencial só para que o meu personagem possa aguentar um golpe. Fica ligado no Invert, porque aí se ele estiver preparando alguma magia, você protege o cara invertido contra esse elemento. 4 hits, beleza. 4 hits, aí vamos de Stoner, Judgment, o baixo vai levar. O Van pode levar stop, várias coisas com isso podem acontecer. Mas não aconteceu nada. 5 hits, aí vamos. 16 estou bem de novo. 17 minutos juntos! Vamos mudar de lado! 8 minutos 1 dia. Vamos para tirar uma Grappa. Aí o Vaan começa a ter problemas de MP, vamos torcer para ele levar um Invert. Ele está dando Invert no baixo, que é o pior que eu citei para inverter. E vocês notem, o ataque físico dele já não está mais causando morte instantânea, já há um bom tempo. Faz tempo que eu não preciso ressuscitar ninguém. Faz tempo que ele não usa magia também. Então, eu acho que eu vou tirar o game de Shell, porque o Shell vai atrapalhar uma coisa que eu vou precisar fazer. Se o nosso amigo não cooperar. É, acho que está causando 6.999 com a escala. Sem Bravery. Sem Bravery. A Bravery... Por conta disso, eu nem estou usando... Tirei... Eu configurei os games para não dar Bravery nela. Aí é uma coisa a menos para gastar MP, é uma coisa a menos para gastar tempo. Vamos focar em bater nele o Judgment. É, é muito rápido. Mas a Ashe está imortal contra isso. Eu só preciso de um personagem imortal. Porque uma coisa ruim que pode acontecer é todos os personagens levarem Stop e ele começar a usar só Stone Breath. Aí você não pode tirar todos os personagens. Mas... E é o que está acontecendo agora. Parece que ele vai só usar Stone Breath. O que definitivamente não é um problema. Ué, cadê o túnel? Está aqui. Aí... Se eu já não tivesse feito isso antes... Eu... Eu tiraria o... É... O game de Shell. Porque já não é necessário. Agora... Usa... Stona... Aí... Indigo Penet para o... Van... Isso aí vai facilitar... Usar o Siphon... Para o Baixo. Você não vai precisar do seu MP, né? Então me dá. Só que tem um problema. O Shell... Protege contra isso. Aí tem 50% de chance de acertar. Que é... É... 100% de chance... Com o Indigo Penet. Só que... Tendo... Shell... Isso diminui pela metade. Ufa... Deu tempo. Deu tempo. Coragem. Isso é de Bubble, né? Pronto. Bora... Usar o MP. Usar o Gold Needle. Petrificou ele. Gold Needle. É de novo, meu. Bom... Bom... Então... Deixa a... Curar... Não, não... Em vez de curar... Vamos... Você usa... Exunar. Pronto. Stony Breath... Definitivamente dá uma ameaça. Não causa muito dano. Retrificação não é um status muito... Assustador. Aí depois disso ele vai ficar usando... É... Aí eu... Depois eu vou querer usar... É... Depois eu vou querer usar... Shell porque ele vai começar a usar magia. Direto e invert. Eu uso invert e magia. Pra... Tentar... Nananananananana. Só um curando, tá bom. Não. Beleza. É o baixo. Vai ajudar aqui a renovar os buffs. Boxwine. Não pegou. Boxwine é sim... 50% de chance de acertar. Isso é... Diminuido pela metade se você tiver Shell. Petrificou só um? Tá beleza. Tô sempre usando o Van porque ele é o mais fraco aqui. Vai petrificou de novo, meu? Não. Eu tô acertando só ele. Ah... Agora... Só porque eu disse acertou... O... O baixo também. É... O que eu disse? Não. O que eu disse? O que eu disse? É... Tá zoado. E o cara ainda usou invert. Desgraçado. Ah... Agora ele... Eu acho que ele está nas últimas. Então vamos ver. Se isso estiver certo, ele vai só usar magia. Eu coloquei... Eu coloquei... Eu deixei todo mundo pronto pra poder usar... Ah, sim. Uma coisa que eu vou fazer nessa última fase. Paro de usar... Persec. Eu quero todo mundo pronto. Ah... Eu queria evitar isso. E por que deixar todo mundo... É... Sem Persec? Pra... Ter todo mundo disponível pra usar... A Expulsion de Emergência. Vai ficar só nessa. Aí... Usou invert. Eu uso Expulsion. Depois... Uso Kuraga. Dark Gun. Eu não preciso proteger. Tô tranquilo. Tô tranquilo. Revert. Expulsion. Frágil. Olha... Expulsion entrou na hora certa. Pronto. O baixo já não tá mais com... Ahn... Persec então pode ajudar. Aí... Não. É isso aí. Pronto. Só faltam duas barras. Eu usei Virtue. Usou Expulsion. Usou Coraja. Tudo em casa. Tudo em casa. Isso aqui é... Se você tiver com esses preparativos aqui... É a parte mais fácil da batalha. Vamos Bob. Isso. Eu acho que ele não vai usar mais... O Judgment. Então... Vamos de... Bubble Belch. Aí... Seguinte... Já não vejo uma Samuni tão útil assim. Então... Muda pra... Zold aqui. Spear. Com... Bubble Belch. Eu não preciso mais disso aí. Então pode colocar este... Mag Power... Shishash... Com Bubble Belch. Para o vídeo. Inverteu... Expulsion. Com... Coragem. Mas... Fica esperto. Se precisar... Você... Equipa... Algum equipamento... Para proteger contra elementos. Mas... Provavelmente ele vai precisar... Tendo... 3 personagens disponíveis... Para... Usar... A Expulsion. De emergência. E a Coragem. Olha... Esse truque é... Divertido. O... 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 É o Vernon. Mas... Não vai funcionar comigo não. Pronto. Beleza. Deixa eu ver. Foram... 40 minutos total. Tirando uns 3 minutos... Do... 3, 4 minutos... De preparação... 36 minutos... São um tempo... Acho que é bom. Para fritar o... Hellworm. Isso aqui não é uma maneira mais rápida... De matá-lo. É uma maneira mais segura. Todos aqueles buffs... Heistega... Tudo mais... É... Isso aí atrasa um pouco a batalha, mas... É... Garante que... Vai ser uma... Batalha tranquila. Como foi. Zero problema não. É... Por isso que eu falei que é uma... Batalha... Fácil. Tranquila. Em nenhum momento... Eu... É... Metaforicamente suei. Porque eu estou suando aqui que está um calor senegalês. É... Tirando isso... Bom... Agora... Vamos dar um pulinho em Rabanastre. Ok... No salão do clã, vamos falar com o Mont Blanc... Que vai ter uma recompensa por ter derrotado... O... Hellworm. Como está a caçada... Tá... Você derrotou o Hellworm... Impressionante... Maravilha... 50.000 Gil... Isso aqui... Abre... Uma... Nova caçada... Que é... Contra o Yasmat... Que... Vai ficar pra... Vários vídeos mais... Adiante... No próximo... Vamos para... Um outro... Superchefe opcional... Então... Vou ficar por aqui... Obrigado por assistir... E... Até a próxima...